Penso, presidente, que é inadmissível, intolerável e inaceitável que sejamos gratuitamente destratados ou ofendidos no exercício da jurisdição. Não há razão, explicação ou justificativa para a quebra dos deveres básicos de decoro e de urbanidade que atingem toda a corte. Para além disso, senhor presidente, todos sabem o quão zelosa eu sou com o meu acervo de processos. Hoje, com menos de 900 processos. O quão zelosa eu sou com os meus prazos e as minhas metas perante o Conselho Nacional de Justiça. E também sabem o quão incentivadora eu sou dos métodos adequados de solução de conflito. Mas eu preciso enfatizar, presidente. Em meu gabinete, os processos não possuem capa e são tratados de maneira absolutamente igual independentemente do seu valor econômico. O processo que envolve 500 reais será tratado e é tratado com a mesma atenção, imparcialidade, dedicação e estudo que o processo que envolve 500 milhões de reais, como é este na hipótese sob julgamento. Esse processo, presidente, tem no seu bojo três recursos especiais e que me dediquei significativo tempo para estudar e fazer os votos. Eu lamento, presidente, e peço desculpas por ocupar parte da sessão que poderia e deveria ser utilizada exclusivamente para melhor resolver os problemas dos nossos jurisdicionados, mas eu me senti obrigada a fazer esse registro e trazer ao conhecimento público essa situação eticamente inadequada.